Fala galera do meu canal, 2MotorCarVlog iniciando mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo de hoje vai ser sobre a Titan 150 Então é uma moto que eu fiz uma restauração do zero Mexi no motor, estética E tipo assim, eu tenho um palo esporte Eu pintei ela da cor do palo esporte, tá ligado? Que é um vermelho, moderno, tem assim o nome da marca da tinta Então tipo assim, essa moto tem uma outra parte de baixo nova A parte de cima nova é kit 190 Também tem comandar SM Race Elétrica, chicote da moto é todo zero, original E também estética né, as partes tudo da moto também tudo feito E o que acontece? Recentemente um vizinho meu encostou nela, bateu nela Aí deu detalhe, pega aqui o detalhe aqui Mariana Deu detalhe aqui no painel, tá ligado? O painel aqui arranhou Enfim, deu uns detalhes na seta Só que o que acontece? Pra quem não sabe, eu tô querendo fazer o novo upgrade dessa moto, tá ligado? Galera, aqui ó, o painel, como o painel pegou Como que o painel estragou Esse painel é todo novo, original também, tá ligado? O painel que tava nela era paralelo E o que acontece? Pra, pra, em vez de eu arrumar as coisas dela que estragou E colocar de novo as mesmas coisas Eu vou aproveitar e consertar colocando já os upgrades que eu quero, entendeu? Então, nessa caixa aqui, acabou de chegar um dos upgrades dessa moto Pra tá voltando, deixando ela toda novinha que nem antes, beleza? Não sei o que que é O que que é? É isso aqui, ó Você acha que é o painel já? Acho A minha prima por trás das câmeras tá achando que é o painel da moto já Será que é mesmo? Vamos tentar abrir isso aqui Eu tinha que ter trago uma faca, né? Eu tenho a unha Tenta abrir Nossa Isso é porque você falou que tem unha, hein? Mas tem unha, né? Ó Não, mas desse jeito era mais fácil até aberto, hein? Todo ele Todos Fica na sua Aqui, ó Você gosta de rir dos outros, né, Zé? Pô, essa caixa bateu em mim, bateu na Mariane Um ano depois, né, galera, de ter tirado os adesivos da caixa aí Agora vamos conseguir ter o acesso ao que está dentro dela Galera Sabia Veio muito bem embalado Só pra tirar a fita isolante Como foi? É fita isolante? Só pra poder tirar Fita crepe É, as fita crepes Já foi uma... Nossa senhora Ah, dá isso aqui pra mim Boa Aqui, galera Olha, tá pegando os detalhes Olha aqui, galera Que lindo, mano O painel novo Da Titan 150 0KM, mano Olha aqui Ele é todo fumê, mano Aqui, ó Você não consegue ver nada, tá ligado? Você não consegue ver nada Ele só vai aparecer Quando estiver conectado na moto Olha a diferença desse painel Aí dentro da caixa, né Vem o manual Vem algumas coisas Mariana, fala por favor pra mim Põe aquele negócio ali De lixo aí dentro ali Depois eu vou pegar esse manual Aqui, galera Aqui é o painel, né Normal, pá Como vocês estão vendo, né E aqui É o painel modificado Entendeu? E presta atenção Como que ele é bem mais doido E o que acontece? Esse painel aqui Ele é todo original Entendeu? Tem o símbolo da Honda E tem a seta ali em cima O que eu vou fazer? Eu vou tentar arrancar Esse símbolo da Honda Tá aqui no painel Vou tentar jogar ele aqui, ó Nessa parte aqui, entendeu? Aí vai ficar com o Honda Vai ficar separado Vai ficar parecendo com o original Igual está aqui, entendeu? Só que a única diferença É que ele vai ter um comezinho Na parte do vidro E aí, ó Já vem completão Diz que é plug play Só pegar e instalar Aqui é o manual de instrução O painel é mais ou menos assim, ó Aqui é a parte da gasolina Que marca a gasolina A velocidade O KM Ah, tem uma outra coisa também Que vai acontecer Como que o painel é novo Como que o painel é novo A KM da moto vai zerar, entendeu? Então aqui, ó Depois que eu restaurei a moto Eu rodei 31 mil E 818 até agora com ela Entendeu? Eu vou continuar rodando Porque esse painel Eu não vou colocar ele hoje Então, tipo assim A moto vai ter mais quilometragem Então, tipo assim Tá com 31 Então depois que eu restaurei a moto Colocando o painel Colocando tudo original nela Que o painel que tava aqui Também foi retirado Então depois da restauração Rodei 31 mil 818 quilômetros Entendeu? Diz que é plug and play Pegar Só pegar e instalar Então é doido, não é? É normal Você falou que isso aqui é normal, Mariana? Que doido, mano Não, olha a diferença, velho Você tá doido? Agora eu filmo aqui Para de estragar esse negócio aí E foco no vídeo Eu tenho que ficar bonito, não é, Mariana? Ah, então vai ser impossível Eu ia ter que ligar Tá, ele começou a fazer assim Eu também Ele começou a fazer quebrão É Enfim, galera Então o vídeo de hoje foi esse aí, ó O painel novo aí Pro titanzão 150, 0 km Mano A Mariana tava até querendo Que o que eu fizesse com você nessa moto Era ensinar a pilotar, né? Mas tadinha Ela caiu parada Então eu não sei Mas antes de restaurar Fala, Mariana, beleza? Mas antes De boa? Mas antes de fazer a restauração de novo Tipo assim Não tem mais nada pra mexer nessa moto, não Mas antes de fazer Tipo, catar esses detalhezinhos que teve Será que compensa Eu deixar a Mariana pilotar ela? Será que compensa? Não sei Porque se ela cair Como que eu já vou ter que trocar guidão? Lembrando Guidão já vou ter que trocar Então, tipo assim A única coisa que pode acontecer assim De problema Se ela caiu na moto É amassar o tanque As coisas pintura Se não for pintura, não for nada Se ela cair em pena O guidão O painel arranhar mais Sem tudo Não tem problema Porque isso aqui eu já vou trocar Já tá com problema Então me ensina Não Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pensar ainda Não tenho certeza Mas enfim, galera Vídeozão é esse aí Se você quer ver O vídeo aí Da instalação do painel digital Na Titan 150 0KM Se inscreva no canal Pra você não estar perdendo conteúdo nenhum E também já deixa o like aí Pois o like ajuda demais o YouTube Aí está entregando conteúdo Para mais pessoas Então aí, ó Pega No painelzão Da Titanzão